Tem cada vez mais música no Nau. Oi gente, vocês sabiam que meu DVD com o prato já está disponível aqui no Nau? São 20 músicas novas, gravadas num show maravilhoso no Rio de Janeiro, com participações incríveis. Tem Vete Sangalo, tem Gustavo Lima, tem Safadão, tem Kevinho. E você não pode ficar de fora dessa. Alugue agora aqui no Nau. Ah, galerinha, tem mais uma coisa. O meu DVD totalmente diferente também está disponível para você alugar aqui no Nau. Acesse o Nau e divirta-se em todas as telas.